O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Papo no Café de hoje traz um monte de artista. Leandro Catapan é designer gráfico e professor universitário. Seu trabalho experimental como artista gráfico tem como objetivo o exercício da criatividade de forma a complementar os processos comerciais e acadêmicos de expressão no design. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Ah, imagina. Vamos começar falando da sua formação, então? Sim. Onde você estudou? Olha, eu comecei estudando design, assim, meio que por acaso. Eu comecei estudando no Cefete, fiz o curso de segundo grau, na verdade técnico que tinha lá. E daí lá que eu comecei a adentrar nesse universo. Fui estudar lá mais porque eu achava legal o lugar, mas não assim porque tinha uma... Não sabia nem o que era design direito, era desenho industrial na época. E depois dali que eu... Quando eu tinha 14 anos que eu adentrei nessa carreira do design mesmo. Porque a partir dali eu fui fazer a graduação na federal. Então, eu me formei na federal também, desenho industrial com habilitação e programação visual. E daí, a partir disso, o design não saiu mais da minha vida. Estive sempre ligado ao design, à arte, às artes gráficas de uma forma, de alguma forma ou de outra. A questão daí, depois dos meus cursos de pós-graduação, que foram daí já mais conectados com a minha questão acadêmica. Que eu fiz especialização em cinema, na Tuiuti. E, posteriormente, fiz mestrado em design também. Então, a minha formação sempre esteve voltada para artes, design, cinema, enfim, comunicação. Mas já na faculdade, você descobriu esse lado artístico da computação gráfica? Como que você chegou? Porque os seus trabalhos, eles são muito voltados a essa área, né? Sim, sim, sim. Sempre tem um computador envolvido, né? Sim. É engraçado ver, porque eu venho de uma trajetória, assim, na minha época não tinha tanto uso do digital. Então, eu aprendi tudo a fazer na mão mesmo, né? Assim, porque antes de ter os computadores, as coisas já eram feitas no mundo do design, da comunicação de uma forma geral. Só que de forma mais lenta e manual, né? Nos processos mais mecânicos, muitas vezes, né? Quando o computador entrou na minha vida, para mim foi uma bênção. Porque daí eu pensei assim, nossa, tudo que eu tinha que fazer manualmente, que era muito sofrido, né? Por exemplo, inverter a cor de um fundo, de uma letra. Fazer uma simples inversão com um clique. Antes, você tinha que fazer tudo, né? Só tinha que redesenhar tudo aquilo. Então, eu vejo mais o computador, assim, como uma ferramenta, igual um lápis, uma régua, um compasso. Eu não faço um endeusamento, mas acho que é um pouco por causa da minha iniciação manual mesmo, do meu envolvimento manual com os instrumentos e com as materializações. Hoje em dia, eu vejo o computador como mais uma ferramenta facilitadora. Não tem aquele apego, assim, o handmade versus o digital. Eu não gosto disso, eu acho que é um instrumento apenas. Você pode usar bem ou mal. É um meio, mas é um meio muito polêmico, né? Hoje, muito se discute se realmente a arte feita em computador é arte ou não é. A história, bom, essa questão dos limites da arte é uma discussão eterna, né? Mas como que é para você isso? Eu não vejo, assim, que a arte ou qualquer expressão de design ou de comunicação possa ser medida pelo instrumento que ela é feita. Eu não acho que, como eu te falei, eu não acho que é um instrumento que vai deixar a coisa, o jeito que você fez, que vai deixar a coisa melhor ou pior. Eu acho que é o resultado. Então, para mim, sempre o que importa é o resultado. Se eu consigo chegar mais rápido em alguns resultados através do computador, eu não vejo porque achar que ele me facilite. é que muitas pessoas têm aquela ideia que o computador faz sozinho. E não faz, né? E, na verdade, parece que... Ah, não, você fez a mão ou fez no computador? Eu penso assim, nossa, mas eu não tiro a minha mão para mexer no computador. Quem manda no computador é a minha mão. Quer dizer, sou eu através da minha mão. Então, eu vejo mais por esse lado também. Eu não acho que uma coisa possa ser melhor que a outra porque ela foi feita ou manualmente, ou de métodos mais tradicionais, ou no computador. Eu acho que ela vai ser boa pelo resultado que ela apresenta. E, na atualidade, a gente tem muito isso, talvez, pela overdose digital que a gente vive. Então, as pessoas querem voltar um pouco, talvez, a uma produção mais manual e talvez essa polêmica surja por isso, sabe? Mas é difícil regredir, né? A gente chegou num ponto também que essa arte digital já faz parte da nossa vida, do mundo, né? Eu acho que as pessoas não têm porquê, né? Assim, abrir mão de uma ferramenta, sabe? Por causa de uma coisa, talvez, de um princípio, sei lá, meio ideológico, talvez, que a pessoa tenha de que o computador é ruim, né? Eu acho que o computador pode ser bom ou ruim como qualquer coisa, entendeu? Ele pode ser usado para coisas boas como para coisas ruins. Eu vejo que é igual uma faca, né? Você pode comprar uma faca para fazer uma comida maravilhosa, assim, para os teus amigos ou para o teu cônjuge, ou o que for, mas você também pode matar alguém com aquela faca, entendeu? Então, assim, eu vejo o computador do mesmo jeito. Ele pode ser usado de formas positivas ou negativas. Eu acho que não é a culpa, necessariamente, do universo digital, de, ah, de ter se inserido na arte. Eu acho que a arte feita no computador, ou design, ou o que for, Esse meio digital, ele traz uma aproximação com o observador, em virtude de nós estarmos muito conectados na atualidade. Então, acho que só tenho a dizer coisas boas disso, né? Não tenho. Você acha que democratiza a arte, de uma certa forma, o acesso à arte? Eu acho que é igual na fotografia. Antes, as pessoas falavam assim, ah, não, precisamos democratizar a fotografia e tal, né? E daí as pessoas precisam, né, conhecer essa arte que também é. Então, daí, ah, tá, aconteceu que chegaram hoje, que o celular tira foto, né? Só que daí começou a acontecer, daí a crítica, né? Ah, mas não é fotógrafo, porque, né, vai lá, pega o seu celular, acha que tira uma foto. Mas tem esse lado ruim, talvez banalize, mas tem esse lado bom, que demais pessoas podem produzir conteúdo também. Eu vejo que o computador te aproxima de uma produção de conteúdo não assim, tudo bem, pode ser que você não tenha o estudo daquele artista, sei lá, como eu fiz mestrado, né, estudei um monte e tal, não vai talvez ter aquele conteúdo, mas ela pode ter uma produção também através do computador que possa se enquadrar num universo artístico de alguma forma, acho que democratiza, acho bom. E também é importante as pessoas terem acesso, né, à cultura, se interar também à arte, ela abre novos caminhos, novos horizontes. E ela também se sentir produtora de uma coisa, acho que pode ser bom para várias questões na vida dela, assim, não precisa ser um, se dedicar a ser um artista gráfico ou um artista digital na vida dela, claro que se ela quiser, ela pode, mas eu vejo que também pode ser um brilho também na vida da pessoa, ela poder produzir coisas e aprender a trabalhar com softwares, assim, acho que pode ser uma coisa muito legal. Falando em arte digital, você está com uma exposição que justamente trabalha essa questão dos gifs, né? Como que surgiu essa ideia? Então, originalmente, eu trabalho já desde 2015, eu sempre fiz colagem, na verdade, então já tem mais de 15 anos que eu sempre trabalhei com colagem, mesmo no meu processo em design, né? E a partir de 2015 que eu meio que solidifiquei essa questão da colagem, né? Então participei de algumas exposições com o Clube da Colagem de Curitiba, já duas que eles fizeram, dois editais, foi muito importante para mim. E a partir disso, aquela coisa da narrativa da colagem, eu pensei como que eu posso amplificar uma narrativa numa colagem, daí que surgiu a ideia de talvez animá-la de alguma forma. No princípio, eu não tinha pensado em gif, eu tinha pensado só em inserir algum movimento, assim, ou mostrar um quadro a quadro de como eu montei, e daí foi evoluindo até que daí eu pensei, não, eu vou fazer gifs, que daí serão mini, como se fossem mini vídeos, né? Onde vai acontecer uma repetição, e essa repetição vai se assemelhar muito a como os gifs se comportam na atualidade na web, que você vê várias vezes, né? E dá risada, ou se informa, aquela repetição, né? Então foi a partir disso que surgiu, assim, com o desejo de ampliar a narrativa da colagem. E são quantos gifs separados? Nessa exposição são 16, né? Eu tenho 16 gifs. Originalmente comecei trabalhando com gifs de manequins, que eu tinha feito umas colagens com manequins, né? Que eu sempre gostei desse tema. Até porque eu queria passar uma ideia, assim, quando eu decidi que era gif mesmo, a coisa do movimento parado, né? Porque o gif tem um pouco disso, de ser meio com quadro a quadro, quase como um stop motion, né? Eu queria fazer isso, e daí eu pensei assim, não, vou usar manequins, vai ser ótimo. Eu já estava fazendo as colagens com os manequins, porque depois eu pensei assim, nossa, os manequins são exatamente isso, né? Eles são a representação da figura humana, que é a dinâmica, que tem movimento, né? Só que daí também, ao mesmo tempo, ele é estático, né? Então, eu comecei fazendo os manequins, e daí eu evoluí pra um personagem que eu criei, que até tem uma sala na exposição, que é uma sala escura, assim, são duas salas, que é uma cabeça de criança, na verdade, um boneco, que eu chamei de Baby Disco, que é... ele é um... ele fez muito sucesso, as pessoas gostam muito, porque ele é muito bonitinho, assim, sabe? Ele é um manequim também de cabeça de loja, pra pôr chapéu, óculos, coisa de criança, e ele tem um cabelinho, assim, e tal. Eu comecei a colocá-lo em várias situações, né? E daí eu não ia fazer a exposição com ele, mas daí ele acabou entrando, porque... atendendo a pedidos, ele é muito querido aí pelas pessoas, as pessoas gostam muito dele, e eu também. E como que foi montar essa exposição digital? Porque, né, exposição de quadros é mais óbvio e mais fácil, mas como que foi preparar um espaço do museu pra receber isso? É, eu pude contar com a estrutura lá, né, do Centro Digital, do Portão Cultural, isso foi incrível, né? Porque eles têm lá várias televisões, já, né, que eles podem oferecer pra quem tem uma proposta de arte digital, então, no total... e eles têm projetores também, pra você... projetores de imagem em parede ou tela, né? Então, eu pude contar com essa estrutura deles, até uma coisa bem interessante, porque recentemente até estive em São Paulo, e lá em São Paulo tem muitas exposições de arte digital, mas eu conversando com um amigo meu lá, ele falou assim, nossa, que incrível que em Curitiba vocês têm um espaço de arte digital, porque aqui a gente não tem um espaço onde a pessoa possa chegar e expor aí o que ela quiser em TVs, a pessoa tem que local o equipamento. É sempre adaptado, né? Ela tem que local o equipamento, não que não tem esse tipo de exposição, tem, mas daí tem que local o equipamento. E ali no Portão Cultural, eles me ofereceram, daí, a partir disso, as minhas colagens eram quadradas, eu fiz daí todo um processo de adaptação pras telas widescreen, né, as televisões que tem lá são horizontalizadas, né, dessas atuais, né, eu fiz todo esse processo de adaptação. E Curitiba tem um centro muito forte, né, nessa questão da colagem, da arte digital, né, como que você avalia essa cena aqui? Ah, eu acho incrível aqui, fico feliz de fazer parte dessa cena, eu acho que Curitiba tem muito contexto de artes gráficas em geral, acho que não só arte digital, mas artes gráficas e design, eu acho que em Curitiba tem um grande desenvolvimento, vídeos cursos que existem aí em várias universidades, escolas, né, então eu acho que aqui as pessoas têm essa vontade de experimentar graficamente, né, você vê, temos aí o Oswaldo Miran, né, que é o criador da revista gráfica, por exemplo, que é um ícone no mundo do design, então acho que vem já de uma trajetória, não é de hoje que nós somos assim, então, e temos espaço pra isso. Às vezes é comum a gente, né, quem é da cidade reclamar, né, porque, ah, não, Curitiba e tal, mas às vezes também fazendo uma análise e sobre um outro viés você vê que tem muitas coisas aqui que são importantes e interessantes pra serem aproveitadas, né, nessa área. Uma delas é esse espaço de arte voltado à arte digital, né, que é uma revolução, né. Sim, uma coisa diferente mesmo, né, inovadora. Vamos falar um pouquinho dos GIFs, a gente tava conversando aqui antes que os GIFs, eles já têm 30 anos. É, eles tão fazendo aí aniversário, né, e a minha exposição meio que celebra também um pouco essa comemoração, né. Então se engana quem pensa que isso é coisa da qualidade. Não, não, na verdade eu acho que o que voltou, na verdade do começo do uso do GIF é que na internet a gente tinha poucos recursos ainda de velocidade e reprodução das imagens no início, né, então por isso que eles eram usados, porque eles eram, né, você podia passar uma história, uma mini história num curto período de tempo e que conseguisse, o computador conseguisse dar conta de ler, né. Eu acho que hoje voltou, porque a gente tem muita comunicação mais rápida aí nos compartilhamentos de mensagens, a gente conversa muito digitalmente na atualidade, e daí é interessante você mandar, não vai mandar um vídeo de duas horas pra uma pessoa que você tá conversando, você manda, então acho que o GIF veio suprir uma lacuna talvez de comunicação que antes você tinha que fazer com foto, né, e que o meme de uma certa forma supriu também, porque daí vem a legenda, né, e daí o GIF acho que ele é a junção dessas duas coisas, a legenda junto com a imagem em movimento num curto espaço de tempo, numa repetição onde você pode ficar vendo várias vezes, se for uma coisa engraçada, que às vezes escreveu, nossa, o que aconteceu, ou mesmo quando é só um anúncio, alguma coisa, aquilo fica repetindo várias vezes rapidamente, a pessoa consegue gravar aquela mensagem, né. Um recurso muito interessante. Muito de comunicação, sim, muito, e acho que voltou muito por causa dos smartphones, coisa dos smartphones, da gente ter também não querer compartilhar conteúdos muito pesados, né, ainda temos isso. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco você continua a acompanhar a nossa conversa com o artista e design gráfico Leandro Catapan. Música Falando das colagens, você tem vários cartazes espalhados por aí, inclusive de peças, tem muitos artistas que te procuram para o cartaz de peças e tudo mais. É, eu, assim, a minha especialidade sempre foi a criação de cartazes no design gráfico, né, antes de eu virar professor, né, porque eu também sou professor, né, na área do design, eu, 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 a minha, a coisa que eu mais gostava de fazer sempre foi cartazes e eu acho que a colagem sempre teve presente na linguagem do cartaz, porque a linguagem do cartaz, ela é mais solta, mais livre e ela é um pouco artística também, ela tem um pé, vamos dizer assim, na arte. Acho que vem um pouco disso, sabe, daí depois disso a colagem, daí agora a expressão em GIFs e arte digital, vamos dizer assim, uma expressão de motion design, talvez, né. E você faz direção de arte também? É, eu, assim, uma vez formado em design gráfico, né, você trabalha com direção de arte, sim. E que trabalhos você destaca aí dentro da sua trajetória? Olha, os que eu, assim, os mais recentes eu gostei muito até do Primo Basílio, né, porque foi um trabalho que eu fiz, assim, que eu estive envolvido em vários aspectos de direção de arte, porque eu fiz o cartaz, eu pude ler o livro, e daí, dessa leitura do livro, eu fiz o cartaz, e daí depois pude até interferir em questões de figurino, do texto, de linguagem, de até mesmo de cenário, assim, então eu acho que o designer tem um pouco isso, né, de ser um materializador, e por ser um materializador, ele pode estar envolvido em qualquer situação que talvez exija essa materialização, né, então, ah, eu preciso fazer isso, mas como que eu vou fazer? Daí nessa hora entra o diretor de arte, o produtor de arte, o designer, para ajudar a pôr aquilo em pé, né. Mas o Primo Basílio foi um trabalho que marcou muito a minha trajetória, claro que outros, já fiz muitas peças infantis para o Maurício Vogue também, que ele tem, a Regina Vogue tem o teatro, fiz muito material para eles também, né, então, assim, acho que é um trabalho, uma trajetória interessante de envolvimento, assim, com artes gráficas, vamos dizer assim, que é o meu métier mesmo. Falando do Primo Basílio, você teve diretamente envolvido também na produção artística da peça, né, como foi para fazer o texto? Para mim foi bem exótico, assim, nunca tinha participado de um processo assim, mas eu amei, eu acho que foi muito por causa do meu amor mesmo pelo livro, e eu li o livro para, normalmente no meu trabalho eu gosto de ter uma imersão grande, então, assim, não que eu precisasse ler o livro para fazer o cartaz, mas eu quis ler, disse assim, nossa, eu nunca li esse livro, né, e eu amei, eu adorei o livro, achei, assim, que ele é muito atual, sabe, e daí, acho que foi uma forma, uma colagem textual que eu fiz na real mesmo. E como que foi feita essa colagem? Porque foi um processo super interessante, né, vocês desconstruíram, né? Foi, o meu amigo, ele meio que tinha um roteiro, quero contar isso, quero contar isso, isso e isso, e daí eu fui pegando do texto, que eu tinha lido digitalmente, então, eu já tinha grifado o e-book, né, eu dava Ctrl-C, Ctrl-V e a gente ia montando como uma colagem textual mesmo, assim, daí, fomos criando os links, a gente foi criando os links, daí, entre cada coisa, ele ia criando, então, foi um processo de colagem também, senão a colagem sempre está presente. Olha aí, sempre, não sai da vida, né? Não sai, não sai. Mas, às vezes, a colagem textual é um processo que exige bastante, né? Até, foi a primeira vez que você trabalhou com isso? Na verdade, desse jeito, eu já tinha trabalhado, eu até lembro muito de, assim, quando eu fazia os trabalhos na faculdade, que eu tinha muito, eu, quando fazia com a equipe, tinha um amigo meu que a gente fazia muito desse jeito, então, o professor dava um texto e tinha que apresentar esse texto, daí a gente tirava o xerox do texto e cortava o texto em parágrafos, e daí ia remontando ele de acordo com a nossa narrativa, então, eu já fazia isso, de uma certa forma, na graduação, mas nunca tinha feito de forma profissional como no Primo Basílio, né? Mas me deu esse flashback, foi incrível, assim, você vê como, às vezes, você faz a metodologia de execução num trabalho numa faculdade, às vezes, pode virar, depois, um método de trabalho no meio profissional. Por isso que eu acredito, assim, que fazer uma universidade sempre é muito importante, não para deixar ninguém mais rico ou mais pobre, porque a gente sabe isso, mas você entende que você passa por processos de desenvolvimento de trabalho que são muito interessantes e que podem impactar a tua vida profissional de forma muito profunda no futuro, né? Com certeza. E você leva isso para os seus alunos, toda essa experiência? Sim, eu tento. É que normalmente o aluno, hoje, na atualidade, ele faz, não todos, mas muitas, às vezes, fazem a faculdade por obrigação, ou porque, né, é difícil você ver, assim, às vezes, um que tem um ímpeto, assim, né? Claro que sempre tem, né? Mas eles ficam cansados, também é uma carga pesada, todos nós já passamos por isso, a gente sabe como não é fácil, né? É verdade. Mas eu tento passar, sim, tento dizer para eles que ali, né, naquele momento, por mais que seja cansativo e chato, muitas vezes, são experiências que são, que talvez naquele momento elas não possam fazer tanto sentido para ele, mas que depois ele vai conseguir, se ele souber lembrar daquilo e introjetar na sua vida, ele vai conseguir usar muito, né? Você foi prova disso na festa, né? Sim, com certeza, com certeza. Você vê um negócio que eu fazia lá, que eu nem imaginava nas minhas apresentações, e eu pude dar, e foi até meio por acaso que eu puxei isso. Quando eu estava fazendo, eu pensei, nossa, eu estou fazendo igual como eu fazia os trabalhos na faculdade. E como que foi transpor da literatura para o teatro? É um desafio, né? Sim, foi muito difícil, assim, porque o meu amigo, ele tinha uma coisa que ele queria manter muito a essência do texto. Ele não queria fazer uma adaptação, ele até teve alguns textos que tinham sido mandados para ele, assim, que a pessoa tinha feito uma adaptação, tinha mudado um pouco o contexto. Ele queria meio que ressaltar mesmo as palavras do Eça de Queiroz, deixar aquilo bem... Que é o que dá o charme do livro, né? E que ele também não queria contar a história, que a pessoa, assim, ah, não, ele queria que a pessoa lesse o livro depois, que fosse um convite ao livro, né? E eu gostei muito disso porque, quando ele falou isso, a gente tirou aquela pretensão de, talvez, ah, não, se as pessoas vão entender a história, se é que elas não vão conseguir, porque é um livro... Como você falou, é difícil, é um livro que não foi feito para teatro originalmente, né? Ele é uma história de ficção, romance, vamos dizer assim, né? Então, a gente teve essa liberdade, daí, de como se fosse uma, um... Dar um gostinho para o observador, né? Ele tem uma materialização e, ao mesmo tempo, depois, ah, não, vou ler esse livro porque eu achei muito interessante. E deu resultado? Olha, foi eu, assim, né? Claro, sou suspeito para falar, né? Mas, assim, as pessoas, a repercussão e o que as pessoas, as pessoas que viram, gostaram muito da síntese, principalmente. Eu vi que elas ressaltaram muito isso. Você pensava, ah, vou ver Primo Basílio, parece já que vai ser uma coisa meio chata e longa, né? Sabe como é, né? No teatro, as pessoas, né? Todo mundo que vai estar disposto, né? E as pessoas querem, os diretores, o pessoal do teatro, quer que mais pessoas vejam, né? Não quer só fazer peça para os cults, vamos dizer assim. Nem só para os amigos e para a família assistir, né? É, não, para todo mundo ver, né? E isso envolve diversos públicos, né? E daí foi bem legal, as pessoas gostaram da síntese, ficaram interessadas, muitos manifestaram esse desejo de ler o livro. Então, foi, acho que conseguimos atingir o objetivo, assim. Que bacana! Foi muito legal. Bom, falando mais um pouquinho de arte digital, né? Qual o caminho você acha, assim, vamos fazer uma previsão para o futuro. Qual o caminho que você acha que a arte vai tomar de agora em diante, né? Porque a gente já falou um pouquinho que a arte está mudando, a forma de pensar, o pensar artístico está mudando. Qual que é a sua previsão? Eu acho, assim, que o conceito de arte em si, ele não muda muito. Ele é sempre a mesma coisa. Então, a arte é uma expressão que alguns seres humanos vão buscar propor para o resto da sociedade ou para as pessoas ali ao redor. E essa reflexão, essa expressão promove uma reflexão nas pessoas, um pensamento ou uma sensação estética. Então, eu acho que o conceito da arte é sempre isso. É uma representação do momento, né? O que a gente vive. Às vezes, ela é feia porque o momento é feio, né? O artista é um filtro, né? Agora, eu acho que o que muda hoje, assim, embora o conceito de arte sempre seja o mesmo, talvez, O que muda um pouco, talvez, seja as formas como a gente executa ou, assim, as formas como a gente materializa ou como a gente emplaca, digamos, uma obra de arte, sabe? Assim, a gente tem essas múltiplas formas hoje. Os públicos são muito diversos também, né? Então, eu acho que sempre, assim, você quer promover uma reflexão. Na minha exposição, por exemplo, o que eu vejo, assim, as pessoas, talvez, podem achar assim, Nossa, mas eu vou ver uma exposição de GIFs, então ela vai achar que vai ver uma piada ou coisa engraçada. Só que, na verdade, não. Eu quero justamente que a pessoa pense, ah, o que é o GIF? O GIF é uma repetição num curto período de tempo que você promove uma atenção da pessoa, uma interpretação. Ela fica olhando aquilo para tentar entender, né? E ela quer ver de novo. Os meus GIFs têm isso, esse processo de repetição meio rápido, assim, sabe? Eles duram 30 segundos, às 15, às 30 segundos, só que eles ficam ali, depois vocês, nossa, parece que é um eterno recomeçar, vamos dizer assim. Então, eu quero promover um pouco essa reflexão a partir de uma coisa, talvez, do dia a dia dela, né? Então, eu poderia fazer isso de outras formas, talvez. Eu escolhi o meio digital para... Porque eu acho que combinou mais, entendeu? Com o que eu queria dizer mesmo. Com certeza. Exposições, foi sua primeira exposição, essa? Não, eu já fiz outras, né? Quando eu estava na graduação, eu participei do Prêmio Bom Design, que é um prêmio que existe até hoje. E daí, esse prêmio, eu participei da exposição, foi a minha primeira, vamos dizer assim, né? Mas aí, depois, eu fiz exposição com os meus cartazes, que eu fiz junto com o meu amigo, na época, o Divaldo, a gente fez junto. E daí, eu fiz com Ponta Grossa. Depois, eu fiz uma outra exposição, mas eu fazia mais em bar, assim, sabe? Mesmo com esses cartazes, que se chamavam Objeto Extraído, era só sobre objetos e tal, eu meio que fazia muito em bares e situações, assim, às vezes, um restaurante, alguma coisa, nada. Nunca é uma coisa, assim, tão forte voltada para uma galeria ou uma sala como agora, né? Então, é a minha primeira vez mesmo. Claro que no Clube da Colagem, eu tive essa oportunidade de expor meu trabalho em uma situação mais profissional, como um artista gráfico mesmo, né? Então, acho que isso foi bem legal para mim, assim, em termos de experiência, né? Uma experiência nova, vamos dizer assim. Tá mudando um pouco o curso, então, agora, da carreira artística? Eu acho que eu sempre fui meio, assim, eu não gosto de dizer que eu sou um artista plástico, eu acho que eu sou um artista gráfico, né? Eu sou um designer acima de tudo, eu sempre vou assumir isso. Eu sempre assumo que eu sou um designer. Um designer convicto. Eu sou um designer gráfico, eu não arredo o pé, eu sou mesmo, né? Mas eu acho que para o trabalho do designer, ele é sempre importante alguma expressão que ele tenha, que ele não precise, digamos, estar atrelado a cliente ou público, necessariamente. Então, nessas horas, ele precisa ter uma coisa onde ele só mande nele mesmo, que ele não precise fazer a vontade de ninguém. Até para a criatividade também, para estimular, né? Justamente, então, acho que para mim foi exatamente isso. Foi exatamente isso que você falou agora. Eu comecei a criar as colagens em 2015 de maneira mais pontual, uma por semana, porque eu queria um descanso dos meus afazeres profissionais, na coisa de dar aula, que também é cliente, né? Você, de uma certa forma, tem uma relação ali de obrigação e de coisas que você tem que fazer e tal. Então, eu tinha isso de... Não, eu vou comprar um dia da minha semana para fazer uma coisa só para mim, onde só eu mando. Eu faço o que eu quiser, se eu quiser publicar, não publico. Então, era quase como uma válvula de escape. Então, acho que isso que deu uma vazão, daí talvez para um trabalho mais artístico e que culmina agora na exposição, né? Mas que, com certeza, eu acho que qualquer pessoa deve fazer isso. Sabe? Ou tocar um instrumento, ou escrever. De preferência, uma coisa que seja fora, talvez, um pouco do que ela faz no dia a dia. Mas é comum você, do meio da comunicação, os publicitários lançam livros de poesia, os jornalistas também, ou tocam, são músicos. Então, eu acho que isso é importante para qualquer pessoa, sabe? Assim, independente do trabalho dela, ela tem algum envolvimento. Se não for artístico, ou então, ah, culinário, alguma coisa, também uma arte. Mas, assim, tem alguma outra coisa que fuja um pouco, até para ela poder, para ela se revigorar diante das suas obrigações de trabalho, que às vezes são meio pesadas, né? Quais são os próximos passos? Vem mais exposição, mais cartaz, mais peças? E pretendo, sim, fazer uma outra exposição de arte digital. Então, assim, a partir desse momento, abriu para mim um leque de arte digital, que eu também não esperava muito que pudesse aparecer, foi meio por acaso. E eu gostei muito da ideia, eu achei, assim, a facilidade. Quando você tem um espaço, enfim, como eu tive, né? Mas, mesmo que você não tenha, você conseguir equipamentos, e usar esses equipamentos que, às vezes, são tão criticados, como, ah, uma televisão, né? É, a arte não é. É, não, uma televisão é uma coisa tão vulgar, né? Ah, não, não vejo a televisão, leio o livro, né? Mas eu acho que não, de novo, é coisa do instrumento. Ela pode ser veículo para várias coisas, né? Então, é uma... E como a gente já falou, é a democratização também, né? É facilitar o acesso, fazer com que a pessoa se identifique um pouco mais. Talvez seja um meio para a pessoa começar a gostar da arte, né? E de ela ver também os polos, porque, às vezes, as pessoas pensam assim, eu dou aula de estética também lá no curso de comunicação, né? Em publicidade. Eu vejo que, às vezes, os alunos, no primeiro período, eles entendem, assim, que, ah, a arte é uma coisa chata, é uma coisa assim, sabe? Só que eles nem percebem que, talvez, a arte está tão inserida na vida dele que ele nem percebe que aquilo também é uma arte, o que ele gosta. Simples bully, né? Tem um design artístico, né? Ou até mesmo, ah, você vê séries, né? Ou você assiste séries, as pessoas, hoje em dia, gostam muito de séries. E ela não consegue dizer, no primeiro momento, que aquilo é arte também, né? Ela não diz, ela... Ah, não, é uma série que eu vejo. Então, acho que, às vezes, faltam pontes, assim, para as pessoas perceberem a arte em pequenas coisas nas vidas, né? Delas, assim, eu acho que essas exposições, como a minha, não é uma pretensão, mas, assim, uma tentativa de mostrar, não, ah, só um gif também, é um suporte para um discurso artístico, esse que você vê de piada também, ele, sabe? Então, eu acho que, né? Aproxima, aproxima, abre o pensamento do observador comum, talvez, que não tenha pensado nisso, que nunca foi levado a essa reflexão. Tá certo, muito obrigada, Leandro. Nada, eu que agradeço. Deu a sua presença aqui, foi muito bom. Obrigado a você. Muito sucesso, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Venham muitas exposições mais, né? Ah, sim, 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 espero que sim. Obrigada.